Audiência Pública da Finança, terceiro quadrimestre de 2020. Senhores vereadores que tomem seus lugares. Secretária Municipal de Finanças, senhora Marilsa Ribeiro. E o contador da Prefeitura, senhor Flávio, para comporem a mesa, por favor. Agradeço a presença dos vereadores, funcionários e municípios. Declaro aberta a audiência pública referente ao terceiro quadrimestre de 2020. Senhora Marilsa Ribeiro, por favor. Bom dia a todos. Vamos dar início ao resumo da demonstração do terceiro quadrimestre do exercício de 2020. No primeiro relatório, nós vamos ter aqui as receitas. As receitas, aqui em cima, pela sua categoria econômica. Nós temos o valor previsto inicial no exercício, o valor atualizado, que é o mesmo na receita. E previsão até o bimestre e o realizado até o bimestre. E o saldo a realizar. Esse saldo a realizar, ele morre, por ele ser uma previsão orçamentária, ele morre com o exercício do ano passado. Então, o que nós temos aqui? Receita corrente. O valor previsto para o ano passado, atualizado, era 154.593,090,63. Foi realizado até dezembro, 148.393,051,24. Então, nós arrecadamos a menor, 6.200.000,039,39. Deixa eu fazer uma pergunta antes. Vamos querer que... Olha, é isso que eu ia falar. É que, na verdade, eu não sei como é a primeira vez, para todos nós. A primeira vez que nós estamos, assim, conhecendo e eu acho que seria interessante, assim, você pode dar o destaque, minha sugestão, dar o destaque daquilo que você acha que é importante aqui, não é? Então, nós temos o que compõe as receitas municipais. São os impostos, que são os nossos IPTU, ISS e taxas. Contribuições, que é o valor que nós temos da CIP, que é uma contribuição. Receita de patrimonial. São as concessões e permissões que o município tem, que, entre elas, tem a permissão do box do mercado. Aqui também tem a rentabilidade financeira dos valores aplicados da conta do município, que nós somos obrigados, todo o nosso recurso financeiro ficar em uma aplicação. Depois, as transferências correntes. O que são transferências correntes? Tudo que vem do Estado e do Federal. Entre elas, que são as maiores, o Fundeb, FPM, CM, PVA, transferência de TR, transferências de convênios, que são de custeio, também estão nessa transferência. Outras receitas correntes, são aquelas que envolvem o município, porém, ela não é transferências para uso de um capital, para uso de um costeio específico. Então, ela entra em outras receitas correntes. Ela tem duas situações. Se ela vem para capital, para você, construção, para ampliar o patrimônio público, ela vem no capital. Se ela vem para custeio, ela vem nessa transferência correntes que eu estou falando aqui em cima. E depois nós temos a receita de capital, que aqui tem o financiamento do ano passado, que foi feita a previsão. A alienação de bens seria o seguinte, quando nós vendemos os nossos veículos, ele fica alienado, esse valor, ele fica depositado nessa conta para que o município compre outro bem para substituir, para não diminuir o seu patrimônio. daí nós temos as deduções de receita. O que seriam essas deduções de receita? Nós contribuímos 20% para o Fundeb. Então, a arrecadação, ela entra bruta do FPM, do ICM, do IPVA, do ITR, e deduz 20% que já fica para o Fundeb. Então, isso é a dedução de receita. Daí nós temos, nesse montante, nós, no ano passado, nós realizamos 137.758.391,35. Nós tínhamos uma previsão de arrecadação de 150.137.959,03. 12 milhões a menor do que nós tínhamos previsto. Por conta da própria pandemia, por conta da situação econômica do país, nós não conseguimos atingir. E, neste ano, esse superávit que ele vem aqui é o que nós utilizamos para suplementar as nossas peças de orçamento. Porque a peça de orçamento, ela é aprovada pela Câmara e ela pode ser alterada com base na Constituição Federal, de transposição, ou ela pode ser por superávit financeiro, se nós tivéssemos superávit financeiro, ou excesso de arrecadação, se nós demonstramos que houve excesso de arrecadação. Alguém tem mais alguma pergunta da arrecadação? Para depois nós passarmos na despesa? Obrigada. Esse daqui... Não, esse não. Esse é o que utilizou do superávit do ano de 2019, que nós suplementamos dotações. Vamos à despesa. O que compõe a despesa? A despesa são gasto com pessoal em cargos, juros em cargos à dívida, outras despesas, nessas outras despesas, está tudo o que o município precisa de material de consumo, de contratação, de prestação de serviço, seja pessoa física, seja pessoa jurídica, pagamento de água, luz, telefone, tíquete, entre outros. Daí nós temos despesa de capital. A despesa de capital vem o investimento, que são as obras, são aquisições de máquinas, de veículos e amortização da dívida. Amortização é o valor que nós estamos diminuindo, que nós temos operações de crédito vigente. E a reserva de contingência? O que é a reserva de contingência? A LRF criou isso para que os municípios tivessem um valor numa necessidade de uma calamidade pública, numa necessidade de frustração de receita, ela utilizar esse valor. Então, esse valor fica lá previsionado, ou vendo a necessidade, é utilizado. O ano passado, mesmo com a pandemia, nós utilizamos bem no finalzinho. A gente não abriu esse... Porque a gente tinha... Veio a arrecadação, veio a arrecadação para o COVID, então a gente fez por excesso de arrecadação. Aqui nós vamos... O total das nossas despesas, o ano passado, ela empenhada foi de R$ 121 milhões, 0,21, 974,65. A liquidada foi R$ 117,338,414,85. A paga R$ 116,533,237,71. Qual a diferença da liquidada e da paga e da empenhada? A liquidada é quando a pessoa já entregou o serviço, a nota já está no município, e ele é obrigado a cumprir, ele já faz uma programação para pagamento. Por isso que, às vezes, o pago é menor, porque ele programou para pagar, tem casos aqui, acho que liquidado, para ser pago, que foi pago nesse exercício. Aqui nós temos o valor que foi gasto com o pessoal, de R$ 55.002,533,76, os juros da dívida, de R$ 692,433,02, e o valor que é maior também, que são as outras despesas, que são medicamento, etc., que eu já tinha falado, que foi R$ 65.00327,007,87. No montante empenhado com capital, nós empenhamos R$ 127.0089,187,34. Nós tivemos um superávit financeiro no ano passado de R$ 17.214.003,359,37. Esse é o valor de superávit que nós podemos utilizar nesse exercício. Muito embora esse superávit aqui, ele tem que dividir naquilo que é emendas, que estão lá vinculadas, naquilo que tem saldo a ser pago de convênios, de fundos, que nós temos fundo de trânsito, que ele é específico, então, esse aqui está o valor total. Aí nós destrincha ele o que é próprio e o que não é próprio. O que é utilizado, o que é da saúde volta para a saúde, o que é da educação volta para a educação. Alguma pergunta aqui, pessoal? Eu tenho uma questão aqui sobre pessoal e encargos. Esse valor de pessoal e encargos é o valor que aparece na folha de transparência? É. Qual que é o grande problema que eu encontrei na folha de transparência? Por exemplo, setembro foi pago R$ 2.607.258,84. Qual que é o grande problema? Eu achei mais de 20 funcionários que receberam R$ 14,36, mais de 10 que receberam R$ 15,37 e alguns receberam R$ 16, porém, algum desses funcionários eu tenho contato, liguei com eles, para eles, e eles falaram, não, Vand, eu recebi o meu salário normal, R$ 2.000, R$ 2.500. Qual que é a minha indagação aqui? E isso não é uma questão não só de setembro, porque outubro eu também achei, novembro eu achei, dezembro eu achei, tendo em conta que a audiência era sobre o último quadrimestre, por isso olhei esses quatro meses mais especificamente. porém, na minha campanha, eu já havia apontado isso. Vários meses eu encontrei isso, não só desse ano, do ano passado também, eu encontrei lá declarado que funcionários receberam R$ 14,15, da mesma forma que eu encontrei funcionários que receberam R$ 9.000, aí eu liguei para o funcionário e ele falou, não, Vand, ele me mostrou o lerite, no lerite não bate. Então, aí era bom você verificar, porque quem coloca, isso aqui é o valor empenhado, tá? Esse aqui, esse que você está falando é tirado da própria folha, então pode, na hora de puxar algum arquivo, está vindo alguma coisa errada. Ah, então? Eu posso até levar e comentar isso com o departamento pessoal. Sim, qual que é a minha indagação, então? Se você até pudesse passar quem é a pessoa para eles olharem, se você já tem o nome, é até mais fácil, né? Esses valores aqui, eles são puxados de um sistema. Qual é o meu medo? Desse sistema, se esse sistema é o mesmo que está lançando no portal de transporte, não é o mesmo? Não, não é, não. Então, se lá há um erro, aqui não há erro. Esse não, esse é o valor realmente empenhado. Isso aqui, se eu empenhar errado, na hora que é assim, você empenha, liquida e paga. Se tiver alguma coisa errada, eu vou ter problema no que eu tirei do banco, porque além disso tem um arquivo que sai do banco, então aqui não é. Ah, então aqui é o sistema totalmente diferente. Aqui é o valor realmente que a gente pagou. Ah, tá bom. Daí ela puxa um outro arquivo folha, porque o sistema SECAN tem vários módulos, né? Então, ela tira desse arquivo folha e põe no site. Ah, tá bom. Não é o mesmo que vem para mim. Para mim, ele vem um outro arquivo para ser empenhado. Ah, é um sistema diferente. Então, tá bom. Obrigado. Nada. Mais alguma coisa, pessoal? Primeiramente, bom dia a todos. Bom dia, Marilza. Bom dia, mesa composta. Os nobres pares, a população que nos acompanha pelo Facebook. A minha pergunta, Marilza, é com relação à reserva de contingência. A reserva de contingência estava inicial de 3 milhões. Mas eu me recordo que, ao final do ano passado, 2 milhões e 600 e pouco foi usado para pagar uma parte da dívida, ou seja, da multa do caso Castelucci. Isso. Precatório. Que era de 17 milhões e alguma coisa. Era 15%. E sobrou, no restante, algo em torno de 400 mil reais. Certo? Se a gente for considerar de 3 milhões para 2,6 milhões. Esse recurso, na época, você se recorda no que foi gasto? Ou depois que passa, ele... Ele tem na LDO... Ele entra como superávit. Não, na verdade é assim. A LDO, depois de outubro, a gente pode utilizar. O precatório é uma das coisas que pode ser utilizada, que já fala na própria LRF. Porque é uma coisa que você não está esperando, inesperado. E o restante, a gente pode fazer remanejamento depois de outubro, em outras, mas é utilizado... Eu não vou utilizar se eu não tiver recurso para poder usar, para poder pagar isso. Então, ele provavelmente esteja como superávit. Com certeza que usou o superávit ou o excesso de arrecadação mesmo. Que às vezes tem excesso, que a gente tem, mas ainda ele não chegou para nós, mas a gente sabe que ele vai ser um excesso. Então, a gente consegue utilizar e eu mexo daqui, depois que ele se torne excesso. Então, entendi. Justamente por isso que eu gostaria de fazer essa pergunta, para eu entender o superávit. Então, o superávit, como você falou, uma parte desse superávit, na verdade, vai ser usado para aquelas... Finalidades. Finalidades que eles já estavam destinados. Isso. Então, esse valor de 17 milhões não é sim esse valor que está aí para gastar como quiser, mas ele já tem os seus... Não, tem coisas que ele já vem vinculado. Já tem as coisas marcadas. Acho que aqui nós temos saldo de COVID, nós temos saldo, acho que um dos maiores é o COVID, Flávio, trânsito. Nós temos saldo de Fundeb, que vai ser utilizado nesse exercício, que até acho que nós vamos mandar um projeto de lei para suplementar. Que o ano passado, como foi atípico, a gente não conseguiu usar os 100% do Fundeb. Então, ele sobrou um saldo que será utilizado nesse exercício, que a gente tem até março para utilizar. Então, tem saldo do Fundeb, tem vários saldos lá, que ele é específico, que a gente não pode pôr como próprio. Entendi. Então, você teria algo próximo, assim, de quanto seria esse valor realmente que está... Próprio? Eu acredito que próprio, ele vai em torno de 7 milhões. 7 milhões, então... É, eu ainda não terminei de fazer, porque a gente ainda está terminando de fechar a parte contábil, mas ela não vai... é em torno disso. Então, se a gente for falar realmente em números de quanto realmente foi o superávit, que é um valor que pode ser gasto em outros setores, seria algo em torno de 7 milhões. 7 milhões, em outros setores, mas ele não deixa de ser o 17, porque ele tem esses valores. Sim, sim, é que... E tem muitas emendas que, às vezes, também podem até mudar, né, Flávio? A saúde tem muito disso, remanejando, entendeu? Então, um caso é... Não, está legal. Obrigado pela explicação. Mais alguma coisa, pessoal? Na próxima, ele vem mostrando o resultado primário, ele vem trazendo tudo aquilo já, que nós já falamos das nossas receitas, né? Aí ele traz o resultado primário. Nesse resultado primário, ele não conta aqui... Aqui ele vem mostrando para a gente a receita e a despesa de cada valor, tá? Ele vem trazendo as deduções, ele não muda muito. O que ele vem mostrando aqui para a gente? O saldo do resultado primário, que seria o quê? A receita fiscal líquida, que aqui na receita fiscal líquida, ela não entra aplicação financeira, né? Que ela deduz aplicação. E aqui na parte da despesa, ela vai tirar também a parte de amortizações. Então, ela vem mostrando para a gente o resultado primário que nós tínhamos. Nós tínhamos uma previsão de 114,380, atualizado de menos 2,929,663. Como nós tivemos o superávit, ele faz pelo liquidado, né? Nós tivemos um resultado primário de 18 milhões. Que aqui ele tira do liquidado. 18,625,248,51. Aqui é mais porque a própria LRF, ela exige, né? O próximo são os nossos limites, né? Que nós temos do nosso resultado nominal. O que ele vem trazendo aqui no resultado nominal? Ele traz para a gente o saldo que nós tínhamos em caixa em dezembro do ano passado. Esse saldo em caixa é valor em bancos, né? Porque a gente só trabalha com dinheiro em banco. Caixa, mesmo se a gente ficar com 300 reais, é muito. A gente não trabalha com dinheiro mesmo. Então, em 2019, nós fechamos. Deixamos com saldo de 13,017,805,36. No bimestre, no quinto bimestre, nós tínhamos 32,467,952,77. E fechou o exercício com 26,514,551,83. Esse é o saldo que ficou no banco. Por que o saldo aqui aparece maior? Porque lá no resultado, no superávit financeiro, ele tira o que eu tenho a pagar. Então, o que ficou no banco foi esses 26 milhões. Só que lá ele tirou tudo que eu deixei a pagar, que será pago nesse exercício. Então, o que pode acontecer? Se alguma coisa não foi entregue, esse saldo está disponível também para outras finalidades. Daí nós temos o haveres financeiro. Os haveres financeiros é tudo aquilo que a gente tem na folha de pagamento em consignados. Então, deduz o funcionário empréstimo, pensão. Então, aqui é esse valor que a gente tem para pagar nesse exercício. Depois, os restos a pagar aqui. Ele não pegou nada, não ficou nada liquidado, processado. E a dívida, a nossa dívida total, o que ele faz aqui? Ele tira a nossa dívida do valor total que a gente tem de 26 milhões. A nossa dívida consolidada, ele está lá em cima. 24 milhões, 352,076,02. Aqui pagando o precatório, pagando as dívidas. Então, ele fica com menos 2,225,678,06. Se a gente fosse pagar tudo isso, esse menos quer dizer que a gente tem um saldo de 2,225,678,06. Reencaixa. É isso que ele vem demonstrar nesse momento. Alguma pergunta, gente, daqui? Aqui ele mostra assim. Se o município fosse pagar toda a dívida que nós temos, dívida a longo prazo, porque a operação de crédito vai até 2025, 2023. Então, se a gente fosse pagar tudo isso hoje, toda essa operação, todo o que a gente tem também de precatórios, e nós ficaríamos com um saldo de 2 milhões. Ele é só para mostrar que a gente tem essa liquidez. É uma pergunta que as pessoas falam que o município está em prefeito, então, aí a pessoa fala assim, mas a prefeitura ficou sem dinheiro, não vindo de um banco, não é nada, não é para gastar nem nada. Isso é até modo a dar resposta para as pessoas. Toda a gente tem dinheiro em caixa, mas é específico para gastar em certas coisas, não é para gastar na saúde? Daqueles 17 milhões que eu falei lá na frente, é isso mesmo. Do superávit que fica, você tem que ver o que corresponde a cada pasta, porque tem coisas que é vinculada. É específico para você gastar na saúde, então você não pode passar para outra pasta. Então, esse valor, ele está lá, você não pode mexer nele. Então, tem que ver o que sobra, que você pode utilizar para os demais, que é o próprio. Só uma observação, senhor presidente. Quando o senhor pergunta, do 2 milhões e 225 mil, e alguns quebrados, como dinheiro de sobra, na verdade é 7 milhões, de acordo com o que ela tinha falado, algo em torno de 7 milhões, que é recurso realmente que sobrou da administração. Em torno disso. Em torno de 7 milhões. Então, a prefeitura tem em caixa realmente 7 milhões para gastar da forma que ele achar melhor hoje em dia. Que nesse momento, eu acho que até diante da situação do país, até tentar segurar, porque a gente não tem ainda nem a noção do que vai acontecer com a nossa arrecadação. Na verdade, o superávit com recursos próprios, 7 milhões. E tem esse valor aqui, como você disse, 24 milhões. Se você somar todos os compromissos a longo prazo, ainda a prefeitura tem como suportar isso. Aqui é apenas uma demonstração. Isso, uma demonstração. Vamos dizer, olha, se você hoje quiser liquidar tudo o que está lá pendente, você tem como liquidar. E ainda vai sobrar, quer dizer, sobra pouco, mas mesmo assim ainda tem. Mas, de fato, tem uma programação, essa programação permite que você, então, mensalmente, vai saudando as dívidas, mas hoje a prefeitura tem 7 milhões em caixa. Daí o último. A última, ela vem trazendo os limites, que a própria lei de responsabilidade fiscal, ela dá uns limites para o município, com o pessoal, com o saldo devedor, com a operação de crédito, para ela poder realizar. E aqui nós temos, tudo isso é baseado na nossa receita corrente líquida. Então, na receita corrente líquida, alguns valores não entram. Então, você percebe aqui em cima que a nossa receita corrente líquida, ela é 135 milhões, foi o ano passado, 609, 620 e 31. Os limites são calculados sobre ele. Então, a nossa folha foi gasto 53, 239, 410 e 46, portanto, nós gastamos 39,25% da receita corrente líquida, onde o nosso máximo seria 54%. Máximo, porém, com 53,30%, já começa a dar alerta onde o município tem que segurar o 51,3%. Ele já tem que ir segurando e já vendo o que ele vai fazer, às vezes até dispensar, ele tem obrigatoriedade. teve uma alteração na LRF agora, atualmente, que antes ele tinha o próximo quadrimestre para ele sanar, se ele entrar no limite prudencial. Agora não, ele tem dois quadrimestres para ele sanar. Uma pergunta, mas a lei federal já impede você aumentar esse valor com despesa com o pessoal? Sim, por causa da lei complementar. Então, certamente, este ano deve ficar em torno desse mesmo percentual. O que ele pode, ele só cai se, por um acaso, a nossa arrecadação cair, porque ele é com base na receita corrente líquida. Ela é feita com base... É, percentual da receita. É que, no máximo... A gente acredita que não, a gente espera que, pelo menos, mantenha o mesmo valor. É porque não haverá aumento de salário. Não. Não pode aumentar, só pode aumentar. A receita está prevista um aumento pequeno. Pequeno. De mais de 140 milhões, não é? 5 milhões. Não é para ser. Se permanecer isso daí... Aqui, o que pode, o que tem, o que pode que ele dá um livre acesso ao município, se houver necessidade, é o pessoal da saúde ser contratado mais. Se houver necessidade, por conta da própria pandemia. Em caráter emergencial. Em caráter emergencial. Isso ele pode, isso a lei permite. Ele permite para a educação também, desde que seja bem justificado, e para a segurança pública. São três áreas. Ótimo, não tem sede da condição de deixar uma brecha. Só que, além disso, tem a lei complementar 173, que ela também vem segurando o município, mas ela também permite. Mas a própria lei complementar 173, deixa a brecha. Deixa a brecha. É. Isso. Ele permite que você faça essas contratações. Daí nós temos a dívida, que aqui ele vem trazendo o nosso saldo devedor, e o nosso limite, aqui ele já vem trazendo, diminuindo a dívida, que é aquele saldo lá, se a gente tivesse pago. E mostrando que a gente pode fazer até 162 milhões, 731, 544 e 37, se a gente quiser aumentar a nossa dívida. Então, a gente tem também suporte para poder fazer mais operações de crédito. Concessão de garantia nós não temos, a operação de crédito nós temos, que aqui ele não traz, porque ele já está lá na dívida, porém ele traz o limite, que a gente pode 16%. E a antecipação da receita, que isso não se faz mais. A gente não antecipa receita de banco. Não existe necessidade. Eu acho que isso daí era feito antes, e se o município fizer isso, é sinal que a situação dele está muito, muito ruim mesmo. Então, gente, é isso. Se tiver mais alguma coisa... Marilson, bom dia. Bom dia. Uma coisa que sempre preocupa a virada do ano é em relação a restos a pagar. E, como foi um ano atípico, a gente vê que muitas empresas não conseguem entregar o que ela ajustou na licitação, porque o material subiu, etc. Como é que ficou essa questão? Tem muitos restos a pagar, o Tribunal de Contas tem um entendimento diferenciado em relação à pandemia? Como é que ficou essa situação? Então, o Tribunal de Contas, se você ler lá na cartilha, ele entende que a gente é obrigado a gastar nos limites do 25%, no limite da saúde, porém, o que ele vai avaliar? Porque nós temos problemas assim com a educação, que ainda não entregou a mercadoria. Ele vai avaliar cada caso, cada município. Por quê? Cada município agiu de uma maneira. Teve município que parou as aulas antes, teve município que não, então, ele vai ver cada caso. Mas o que ele pede? Para a gente continuar cobrando o fornecedor. Esse ato a gente não pode parar. Então, o fornecedor não mandou, notifica. Ele tem que dizer o que está acontecendo para você comprovar realmente o porquê daquilo. Então, se não tiver entrega, vai ficar o saldo de restos a pagar, daí o Tribunal vai avaliar por conta da... É, na verdade, é assim, se ele não entregar, se ele demonstrar o porquê ele não pode entregar, você cancela e se restos a pagar. Ah, é verdade. Você cancela. Tudo bem, que daí você vai ver se o contrato, você tem que penalizar a empresa ou não, é um outro lado jurídico. Mas você pode cancelar, se ele demonstrar que ele não tem como entregar, você tem que cancelar. Você não pode ficar com restos a pagar. Então, essa era a preocupação que tinha. Mariela, aqui, se você cancela e estava dentro dos 25%, daí o Tribunal analisa. Vai analisar. Ele vai analisar caso a caso. Sim, o nosso 25% ano passado foi muito ali em cima. Nós fechamos com 25% e 25%. Geralmente, a gente sempre tenta uma margem maior por conta disso, às vezes de fornecedor, por conta de glosas, porque às vezes o Tribunal tem um entendimento também diferente da gente. Mas esse ano passado foi ali. Porque não teve aula, não teve despesa. É um ano atípico. Era atípico. A gente não sabe até quanto esse valor 25%, porque você gasta com educação. Basicamente, você teve que alimentar a parte de pessoal, manutenção dos prédios, etc. Isso. Mas como é que ficou? A maior parte do material didático mudou. As apostilas, teve que ficar suspensa. Merenda, transporte escolar, que são os que consomem muitos recursos, não foram utilizados. Então, eu acho que é uma análise que... Parte do transporte, além de a gente pagar com recursos que vêm do Estado e do Federal, ele é utilizado também com recursos do 25%. Mas reduziram os recursos também, repassados pela União, O transporte escolar, ele não mandou. Ele também parou. A merenda também parou. Só veio o PENAT e o PENAI, que são os valores menores. O restante também ficou sem repasse. São valores bem pequenos. Então, também não repassaram. Não. O único que veio foi cota salário. Cota salário, eles continuaram mandando. Tem que passar. Aí, aqueles recursos de kit escolar, de alimentação, foi com... Foi o cota salário, que você pode. O cota salário, você pode usar em tudo na educação, exceto pagamento de pessoal. Joia. Obrigado, Marilson. Nada. Mas também teve aquisição de terrenos, não teve? Teve. Esse foi pago com o do 25. Com os 25. É, teve aquisição lá do Lar da Mônica, que era antigo prédio do Lar da Mônica. O outro que tentou não dar o certo, foi cancelado. Tinha mais um. Tinha mais um. Só que daí verificou-se a documentação, não tinha como... Pelo menos no ano passado, não. Acho que estão verificando para esse ano. Aí ele foi cancelado. Porque se a gente fica... É Juru Pará? Acho que é Juru Pará. Porque se você fica com ele empenhado e sabe que não vai dar certo, ele não conta no 25. E aí é dinheiro próprio, porque ele não conta naquele ano e você tem que pagar. Então a gente acaba cancelando e espera esse ano para ver o que vai ser resolvido. Então, na verdade, esse dinheiro é encaminhado para o... Sim, gastou 25% no mínimo, 25% e 25%. Mas daí vai ser encaminhado para o superávit. O que? Olha, cancelou a compra do terreno. Não? Só que cancelou antes de a gente já fechar o ano. Daí ele já está ali no superávit. Nesse caso, não, porque a educação... Se a gente gastou mais de 25%, então nós estamos pondo dinheiro próprio para a educação. Sim. Como é o caso da saúde. A saúde é 15%, mas a gente acaba gastando... Em torno de 30%, 32%. Isso. Mas, de qualquer forma, volta, vem para o superávit, porque é recurso municipal. Sim? Se deixou de executar essa compra, ele vai para o superávit. Se deixou, se ele deixou e você tinha dinheiro, ele é superávit. Agora, se cancelar esse ano, ele só vai se tornar superávit lá no ano que vem. Uma outra coisa, até por fator de contribuição também, os 25% que é obrigatório a gastar, a investir na educação, e os 15% que é obrigatório a investir na saúde, ele vem com a seguinte intenção, realmente é obrigar a que seja investido, no mínimo isso, mas pode ser gastado mais. E, diante dessa realidade da pandemia, as escolas fechadas, diminuiu bastante o gasto. Se chegar um valor exorbitante muito acima dos 25%, aí sim que realmente é irresponsabilidade. Então, acho que está dentro realmente da normalidade, da legalidade do que realmente deve ser feito. Responsabilidade com recurso público. O tribunal vai cobrar também, aquele que gastou muito mais e não teve aula com base no quê? Claro. Marilza, a previsão, então, no início do ano, era 149 milhões, depois atualizou para 154, mas efetivamente entrou 135 milhões, é isso? Entrou os 137 milhões. Receita, ah, tá. Então, foi bem abaixo, 12 milhões a menos da previsão. A gente sabe que todo ano a previsão... Aqui a maior parte dele, que geralmente a previsão é mesmo complicada, porque... Ela é mais para cima, né? Ela é mais para cima, não tem como você... E os seus gastos, as nossas despesas, elas são maiores. Você sabe que aquele gasto vai ser contínuo, né? Sim. Você sabe que água, luz, telefone, folha, você vai pagar. Só que o que aconteceu esse ano? O que ainda aqui ajudou um pouco, Caio, porque veio o apoio financeiro. Se não tivesse vindo o apoio financeiro, seria maior. Seria maior, né? Seria maior. Por isso que a gente teve que aderir na Lei 173, né? 173. É, na verdade, as despesas são as que são as... Tanto receita como despesas é variável, porque a receita, na verdade, é uma previsão. Aí, nessa pandemia, o contribuinte não paga o imposto, já a receita que era prevista, já não veio. Sim, só que as suas despesas, elas continuam, a gente tem... E pior, né? Porque o governo projeta, por exemplo, aumento de energia elétrica, e você não consegue prever isso com o ano desse terceiro. Ele chega e fala, vou aplicar essa tarifa por conta disso, porque também tem as variações de índice, que você não consegue prever também. E aí você tem uma despesa... A despesa é sempre para maior, né? E a receita é que dificilmente é para maior, né? Aliás, praticamente nunca é. Nunca é. Você não pode pôr tanto, né? Mariluza, uma pergunta. Dos valores que foram transferidos, que os municípios receberam por conta da Covid, no caso, piedade, né? Que tinham uma previsão de receber em torno de 6 milhões, era isso, né? Os valores que não foram utilizados, eles passam para este ano? Como é que fica? Ele é assim, ó. Ele veio em duas situações. Uma parte, o município podia gastar em tudo, que foi o que ele fez. Uma folha, no que ele estivesse precisando. E uma quantia, ele veio para o Covid. E dessa parte do Covid, acho que ele veio 860 mil, mais ou menos, né, Flávio? Para o Covid. Essa parte, 40% ficou para o social e o restante para a saúde. O que não gastou, este ano continua gastando. Ele pode ser reprogramado. Nesse caso. Agora, o outro, ele vai estar aqui nesse bolo do superávit financeiro. Que, na verdade, até novembro, se alguém, eu acho que a Câmara também recebe, o próprio tribunal, ele demonstrava para a gente que a gente ia ter um déficit orçamentário financeiro. Por quê? No finalzinho que começou a aparecer o restante da arrecadação. Porque até então, a gente não tinha um... A gente não conseguia visualizar esse superávit financeiro. Então, o final, que ele aparece mais, novembro e dezembro. Que a gente consegue perceber que continuou vindo o restante das arrecadações. Começou a estabilizar. E teve casos também, que acho que tinha dinheiro também, o próprio federal também percebe. Ele mandou até uma parcela a mais de alguns casos. Então, isso acabou aumentando o nosso superávit. Não sei se eu respondi. Tem a reprogramação? Tem. Só quem quer pegar um pouco o gancho que o Caio falou. Por conta da pandemia, muitas pessoas acabaram não pagando os impostos municipais. Esses impostos municipais que não foram pagos ano passado, entraram na previsão de arrecadação desse ano? Ou, caso ele seja pago, ele se torna um superávit não previsto? Na verdade, é assim. Uma receita não prevista, perdão. Quando a gente faz a previsão orçamentária, ela tem uma... Na lei 4.320, ela fala para a gente fazer a média da arrecadação. Então, a gente faz a média de três anos. Provavelmente, essas pessoas, se elas vinham... É que a gente não sabe a quantia que deixou de pagar. Ela vai ter uma porcentagem dela na previsão. E daí, se ela não pagar, a gente não vai ter essa arrecadação. A previsão dela vai estar menor. Ah, sim. Mas, então, teoricamente, a gente não sabe quanto houve de queda, mas a gente sabe que houve uma queda. Houve. Mas, esse a mais, essa diferença que ficou do ano passado para esse ano, que não foi pago, não entrou na previsão ainda. Então, caso a pandemia não melhore esse ano e o pessoal não continue sem pagar, não vai cair a receita do município, porque já foi previsto... A gente faz uma média. Se cair muito, realmente, o município não terá esse dinheiro. Se aumentar muito. Porque o que acontece? Você faz uma previsão. A gente faz uma previsão do lançamento de 30% inadimplente. Era 30%. O ano passado, acho que passou de 40%. Sim. Então, ainda continuei com 30%. Então, 10% eu já tenho uma previsão maior aqui. Só que também, às vezes, se tem gente que tem que vir acertar porque está no fórum, ele paga lá aquela velha que não está na minha previsão. Então, às vezes, ele balanceia, entendeu? Ah, então não existe aqui aquele percentual de inadimplência que vem, né? Vem há algum tempo. Eu já tiro. Você já tira. Eu já tiro, porque é a previsão da arrecadação mesmo, do que foi arrecadado e não do lançamento. Ah, tá. Real. Real. Eu peço permissão, senhor presidente, justificar a minha... Cheguei um pouquinho atrasado porque queria cumprimentar todos, né? Bom dia, mesa e todos os demais vereadores, vereadora Maria Vicentina. E eu estava com a minha mãe na fila do Covid, com a vacina. E realmente caiu no mesmo horário da... Até mandei, coloquei no grupo, né? Então, isso que eu cheguei um pouquinho... Cheguei atrasado e também não vou poder ficar... Porque a minha mãe está comigo e ela tem 90 e poucos anos e ela está só no carro. Então, a minha ausência também. Mas vou assinar aqui e é isso que eu estou justificando aqui, ela se presenta aqui. Obrigado, viu? Não, obrigada. Som. Uma pergunta. Na verdade, ele é um pouquinho mais próximo do que o Vande tinha relatado com relação à dívida ativa, né? São as pessoas que deixaram de pagar. Eu percebi que você chegou a comentar também que não tem esse valor de quanto é realmente essa dívida ativa. No valor total? Nós estamos fazendo um levantamento dos maiores de todos. Eu não tenho... Porque como o balanço final ainda não fechei, eu não consegui visualizar. Acho que nem o Flávio também, né? Mas é alta a nossa dívida. Passa da casa dos 20 milhões. É alta. Então, realmente é uma dívida bem alta que a prefeitura... Que é onde o município, ele sempre tenta, né? Ele faz as cobranças iniciais, os amigáveis, ele tenta refis para ver se consegue... Recuperar um pouco dessa receita. Recuperar um pouco dessa dívida. Entendi. Mas a gente tem bastante dívida também de empresas que nem existe, mas não é executável, não tem nem como você cobrar. O município está tentando. Ele tinha uma equipe o ano passado, esse ano a equipe renovou, renovou, então estão atrás para tentar trazer esse recurso. Sim. Então, até o momento, não tem esse valor assim para poder passar para nós, vereadores, mas com certeza... Não, na próxima, é mais de 20 milhões. É mais de 20 milhões. É mais de 20 milhões. Obrigado pela contribuição. Marilza, talvez eu vou fugir um pouco do tema. Você falou que ainda está sendo feito o levantamento do que ficou de dívida no ano passado e algumas empresas que não existem mais, certo? É, não, é que é assim, nós temos uma massa de passivo grande. Então, ela tem de vários anos, lá de 1900 e bolinha, 1980. Então, o que está sendo analisado? Está tirando todos os relatórios, a nova administração, e olhando aquilo que pode ir atrás das empresas e ver o que pode cobrar ou pegar bens, é o lado que está sendo verificado também. Sim, a minha pergunta, na verdade, a minha questão agora foi por conta do crédito preferencial, que é o crédito tributário. Talvez não seria o caso, não sei se é no seu setor, ou no setor jurídico, da gente tentar agilizar isso, principalmente na questão de ISS, para a gente tentar cobrar logo essas, teoricamente, massas falidas. Não é uma massa falida, porque a gente sabe que, hoje em dia, eles fecham a empresa e não abrem a falência. Para tentar cobrar mais rápido, tendo em conta, até porque o crédito tributário é um crédito preferencial, a gente só está abaixo, a gente não, o crédito tributário só fica abaixo do trabalhista. Então, seria o caso de a gente tentar agilizar um pouco essa verificação da parte das empresas, pelo menos? Sim, é o lado que acho que eles estão tentando, até posso levar essa sugestão, mas acho que estão... Sim, isso é no jurídico. Oi? E essa questão seria no jurídico ou no financeiro? Na verdade, é mais o jurídico, é o corpo jurídico e o pessoal da dívida ativa, os dois juntos. Mais o jurídico, o jurídico que tem o pessoal que já faz essa parte da execução fiscal. Como, por exemplo, ano passado, nós chegamos até a pegar da ação em pagamento, terrenos em trocas de dívida, que é um lado que eles vão dar continuidade. Sim, sim. Obrigado. Nada. Gente, acho que... Mais alguma pergunta? Não havendo nada mais a se tratado, agradeço a presença de todos e desejo a todos um bom dia. declaro encerrada a presente sessão. Não há uma pergunta. Não há uma pergunta. É bem. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.